Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia do canal Mãe Mulher e Procendedora. Segue mais um videozinho de rotina, um blog de dona de casa e confeiteira pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Hoje é quinta-feira, o churzinho tá ali bagunçando. Ó, já tá mexendo no meu armário. A cozinha já está limpa, né, me planta noite. E já vou fazer os recheios pra hoje. Eu vou fazer morango nordeste, coxinha. E eu quero fazer o copo da felicidade também. Agora acordei, todo mundo acordou cedo hoje, oito e meia, todo mundo levantou da cama. Relógio despertado, todo mundo levantou. Arthur mexendo no armário, gente. Vê se eu posso com isso. E agora já fazendo café. Vou arrumar o quarto, né, que eu levanto, escovo o dente, lavo o rosto, pentei o cabelo, ó, já pentei, prendi assim, o asprezinho. E agora eu vou já arrumar a cama enquanto a água do café tá fervendo. Depois eu já faço café, o Arthur já vou dar uma bandeira pra ele. Vou deixar aqui todas as coisas, gente. Tá muito, muito bagunceirinho. Não, não. Mais? O que você quer? Mais? Mais o quê? Ele fica pedindo chocolate, gente. Tá chocolate, esse menino. Tô escondendo todo o chocolate dele. Então é isso, eu vou mostrando o vídeo do The Curve pra vocês, do dia aí, do nosso dia. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Pessoal, eu já tô fazendo aqui os cremes. Esse creme aqui é do Morango do Nordeste, já tem receitinha aqui no canal, né? Mas eu sempre falo, né? Um leite condensado, um creme de leite, uma colher de sopa de trigo, uma colher de sopa de amido de milho, dissolvido no leite, né? Aí você mistura tudo aqui e coloca 50 gramas de chocolate branco, tá bom? Agora é só mexer até dar o ponto, né? Bem cremoso. Que aí dessa receita dá pra fazer 5 forminhas de 6 de Morango do Nordeste, que dá 30 de Morango do Nordeste certinho, tá bom? Esse é o ponto do nosso creme. Aqui já é o creme de ninho, né? Um leite condensado, uma colher de trigo, um creme de leite, 100ml de leite dissolvido com uma colher de amido de milho e 6 colheres de sopa de ninho, tá bom? Então, fica assim, mas aí você vai mexendo até sair todas essas pelotinhas de leite ninho. Mistura bem até o ponto creme. O nosso creme branco tá aqui e já vou pôr o plastiquinho em cima dele. Agora eu tô fazendo, pessoal, o creme de brigadeiro, tá bom? Né? Nosso recheio de brigadeiro. Aqui tem uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de trigo dissolvido no leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100ml de leite com uma colher de sopa de maisena, tá bom? E 4 colheres de cacau em pó, 50%. Aí essa é a nossa base. Aí se você for fazer de alpino, depois a gente derrete o chocolate alpino, faz um ganache e mistura nesse creme aqui. Mesma coisa pro gourmet, né? Porque do gourmet a gente adiciona um pouco de chocolate nobre aqui, tá bom? E aí já tá fazendo todos os recheios, já tá esfriando, depois tem que ir lá no mercado comprar morango, comprar a barra de alpino, comprar a kinder bueno e a barra de laca. Eu quero fazer os potes da felicidade, né? Os copos da felicidade de 3 recheios. De kinder bueno, de alpino e de laca. Aí eu vou ver, tô vendo aqui, eu acho que eu vou fazer o brownie do Luiz, mas aí eu posto a receitinha pra vocês também, tá bom? Acho que o brownie do Luiz que é mais fácil pra fazer, né? Os brownies, pra pôr no copo da felicidade. E o custo é mais baixo, pra não ficar tão caro. E eu vou vender os copos por 10 reais, tá bom? Naquele copo bolha mesmo. Uma coisa que vocês sempre me perguntam, se pode congelar esse recheio. Gente, pode congelar se você não colocar o amido, tá bom? Eu fiz uns cursinhos, né? Antes da Páscoa, e ela falou pra mim que quando tem amido na massa, não pode congelar, tá bom? Então, vai querer congelar esse recheio? Aí você não coloca o amido, tá? Coloca só o leite condensado, o creme de leite, o leite e o trigo, só. Aí você pode congelar esse recheio. Tá bom? E agora é só mexer até o ponto. Já temos aqui o de ninho. Eu coloco a etiqueta, porque os dois é branquinho, né? Se não me confunde. Já lavei louça, já lavei as outras panelas, achei limpinho. O que eu vou fazendo, já vou lavando, porque se não, depois que você termina, a casa tá uma bagunça, né? Arthur tá ali assistindo desenho. E é isso. Aí eu vou ter que ir lá no mercado. Acho que eu vou na quitando uns 15 minutos daqui a pé. Pra ver se eu já passo no mercado lá em cima, que também é mais barato. os chocolates. E é isso aí. A gente não pode parar, né? Não pode desanimar, colocar Deus na frente, orar, buscar de Deus e se reinventar todo dia, tá bom, meninas e meninos, né? Espero muito que vocês estejam gostando das receitas, né? Das dicas também. Eu aprendo muito com vocês. Eu agradeço muito de coração todos os comentários que vocês deixam aqui abaixo, tá bom? Seja falando alguma ideia ou agradecendo mesmo por estar compartilhando. Muito obrigada, viu? E eu fico muito feliz que tem muitas meninas que estão fazendo, que estão vendendo tudo. Eu fico muito feliz mesmo, né? De ver que as pessoas estão, né? Como fala? Empreendendo, né? Empreendendo em meio à crise. Então, tem dado certo, graças a Deus. Né? Que eu falo, coloca Deus na frente que vai dar tudo certo e dá mesmo, né? Graças a Deus. Que nem eu tava conversando ontem no grupo com as meninas, né? Doutoras doceiras. Falei, gente, desde terça eu tô fazendo doce todo dia, graças a Deus. Aí eu faço, posto, aí a noite eu entregue. Faço, posto, aí a noite entregue. Assim, mais aqui na região mesmo, no bairro, mas sem, graças a Deus, surtir defeito. Por dia aí dá pra fazer uns 50, 100 reais, né? Já ajuda muito, né? No orçamento de casa. Claro que você sempre tem que... Eu falo, né? Eu sempre divido por dois porque metade é meu lucro, metade é pra repor matéria-prima, né? E que vai matéria-prima bastante. Mas, é gratificante e sim, você tem o retorno, né? No final do mês você vai ver tudo que você vendeu, fazer o levantamento e você vê que você tirou um salário bom, né? Talvez se você tivesse numa empresa aí com os descontos você não tiraria o que você tirou. Mas tem que manter o foco, tem que manter a fé, né? Não desanimar, né? Porque às vezes vai vir sem desânimo, vai. Tem dia que você tá pra baixo, mas aí você tem que, né? Colocar a Deus na frente, orar, pedir consolo, pedir conforto de Deus e aí ele vai te ajudar a se reerguer mais um dia a ir pra batalha, a ir pra luta, tá bom? Então, depois eu vou mexer aqui. Aí, depois eu volto com vocês fazendo o brownie, tá bom? O brigadeiro, eu vou fazer o brigadeiro depois pra fazer as coxinhas de ferreiro. Aí, o brigadeiro é o meu base mesmo, que é um leite condensado, duas colheres de sopa de creme de leite, duas colheres de sopa de cacau em pó e uma colher de sobremesa, né? De manteiga, tá bom? Manteiga ou margarina. É só mexer até dar o ponto de brigadeiro. Que eu vou fazer com o de ferreiro. Aí você só enrola ele na coxinha, né? Coloca o morango dentro. Enrola no xerém do ameduim, né? O ameduim trituradinho. E coloca a Nutella em cima. Tá bom? Mas depois eu mostro pra vocês. Eu vou editar aqui, porque o celular e a bateria já tá indo embora. Agora eu parei pra tomar meu cafezinho da manhã. Torradinho, né? Coloquei manteiga queijo, coloquei no micro-ondas. Leite com café. Nessa xícara linda aqui, ó, das princesas. Que é a minha primária que me deu, gente. Achei linda. Eu amo porcelana. Aí esse aqui não é meu. Eu tenho que devolver pra minha irmã. Ali tem umas coisas que o Henrique comprou hoje pra arrumar o banheiro. Deixa aqui. Aí já fiz, ó, chocolate branco pro morango nordeste. Recheio de ninho pros copos de felicidade. E recheio de truque também, se eu for fazer. O pessoal pediu cone, mas cone eu não achei pra comprar. De brigadeiro. E brigadeiro pra fazer as coxinhas de ferreiro. Aí sobrou um leite condensado porque o meu aninho acabou. Vou ter que comprar mais. E depois tem que ir lá comprar os morangos. Aí queijinho, que a minha mãe comprou do homem do queijo. O moço passa aqui e aí a gente compra. O cartazinho tá aqui quentinho, porque tá frio demais aqui em Campinas, né, Arthur? Assistindo desenho que ele gosta em inglês. Lavei toda a louça já de novo. Tem só a mamã dele que ela acabou de mamar. Agora eu vou tomar um cafezinho. Agora são 10h50. Eu vou tomar café agora, gente. Eu gosto assim, eu levanto e aí já vou fazendo as coisas. Depois eu paro, sento e tomo café. Bem que é fora de horário e tudo, mas eu gosto da assim, da minha rotina. E aí eu vou, depois que eu tomar café, vou começar a fazer o almoço, né, e aí eu vou ver se eu vou no mercado agora ou depois, ver se o Horto dorme. Mas eu amo, gente, torradinho assim com queijo, muito bom. Então, servidos aí com cafezinho da manhã. A gente chega lá no mercado, gente, mas não tinha morango. A barra de alfinho tava 6h50, a de Quinebo, ele tava 7h50 e tal, muito caro, não tava compensando. O mercado vinha aqui perto de casa, né? E o morango só tinha uma bandeja, tava 5h50, mas tava, tipo assim, o trem só que tava bom, o resto tava tudo podre. Aí eu aproveitei e comprei alho e fonte, eu esqueci de comprar alho, eu comprei essa quantidade de alho aqui, deu 3h59, comprei 2hacutins pro Arthur, que tava um absurdo, né? 2hacutins, tá, da yacutins. Porque a mulher do yacuti, na quarentena, assim, ela parou de passar, acho que ela deve tá na quarentena, que ela já é uma senhorinha, pra gente comprar as vezes no mercado, quando a gente vai com o Arthur, que ele fica pedindo, né? Aí eu comprei 2, ele já tomou 2hacutins. Tá na banheira, ali, e eu comprei 3 copinhos desses aqui, ó, que é o copo americano, é 1h20 cada um, aqui, e eu comprei 3, porque os outros, eu tinha 4, e quebrou. Quebrou, gente, aí vai me dizer, ah, você quebrou todos meus copos, porque eu só gosto de tomar café nesse copo, né? E eu gosto de tomar mais em xícara, mas aí eu comprei pra continuar o joguinho, né? De fato, tudo é 4, 4, 4, 4, ó, comprei 3, e, baratinho, espero que não quebre, porque eu acho que esse copo é muito fraco, porque as vezes tá frio, você tá, você pega, toma café, aí você vai lavar ele, as vezes solta o fundo, sabe? Não sei se é normal isso. Eu comprei só esse, só pra ficar com a coleção completa. Então, provavelmente o que eu vou fazer agora? Terminar de dar banho no Arthur, vou fazer o almoço, vou fazer um franguinho com batata, mesmo, cenoura, com um molhinho assim, que ele gosta, e eu também gosto, e já fica pra janta, que arroz pediço já tem pronto, que eu fiz ontem a janta à noite, fresquinho. E aí eu vou ver se eu vou lá na Americanas, né? Tem que pegar ônibus, mas aí eu vou ter que, aí eu já aproveito e já compro morango no caminhão, que vende do lado ali do espásio, que é muito bom lá, as frutas e legumes são bem de qualidade, e são assim, em conta, né? E aí minha colega mandou aqui na Americanas essa promoção, 3 barras por 10 reais, depois eu já compro por lá também, né? A gente tem que tentar economizar. Pra mim ir daqui, tipo assim, demora um pouco a do ônibus, que tá agora com a quarentena, tá passando uma linha que passa em todos os barras, demora bastante pra ir pra lá. Mas se eu der sorte, eu consigo ir, voltar rapidinho, em menos de uma hora e meia, né? E aí eu pego a integração. Pessoal, voltei, né? Fui lá na Americanas, que tava na tromba só as barras, então eu comprei umas coisinhas demais. Comprei negresco aqui pra casa, tava 2 reais, de morango que o Arthurzinho gosta. Esse ameduin que eu amo, o meu ameduin, também tava 2 reais. Comprei um carrinho que o Arthur ama ônibus, gente, aí eu falei assim, tá a promoção esse da Hot Wheels, tava 8,99, comprei esse daqui. Uma gracinha, né? Da Taruga Ninja, eu também gosto. Barra, gente, comprei um monte de barra, mas eu tô achando que a mulher ainda foi mohada, aí se eu tinha pegado anos, não ia voltar lá pra reclamar, né? Mas o pessoal tá trabalhando, parece de, infelizmente, de mau gosto, sabe? Porque as barras estavam 3 por 10. As minhas contas aqui tinham dado 45 reais. Ela cobrou 49 uns quebrados, porque ela falou que tinha que ser da Nestlé, 3 da Nestlé, e só da Nestlé, tipo assim, sabe? Aí eu fui e troquei a barra, ficou 3 da Lacta, né? E 3, 6 da Nestlé. Então, era pra dar 10, 20, 30, né? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Aí eu vi que ela cancelou um item e cobrou outro, aí deu 49,92. Então, ou seja, ela pegou 5 reais meu, né? Infelizmente, mas aí eu deixei quieto. Fazer o que, né? O pessoal tá tudo meio mal-humorado, parece que não tá querendo trabalhar, sabe? Gente, eu sei que tá. É muito, né? O mercado, essas coisas é lotado, mas eu acho que a gente tem que dar o melhor em tudo que a gente faz, né? Passei lá na Fiel Embalagens, que fica ali na Rui Rodrigues. Comprei essa caixinha aqui, craft, pra uma cliente que pediu pro dia dos namorados. Só ela mesmo. Tava 2,50. Esses aqui pra pôr brigadeiro, vem 4. Tava 3 e alguma coisa. Deixa eu ver a notinha. Esse aqui, gente, tava 3,50. E eu comprei esses aqui pra fazer por os... As coxinhas de ferreiro, né? Que a gente coloca no outro ali em cima, então tem que ir nessas caixinhas aqui melhor. Essa G650, tava 2,60. Então, lá eu gastei mais 8,60. E eu comprei os morangos lá no caminhão, que fica ali na Rui Rodrigues, ali embaixo, perto do espaço. Tava 6 reais cada uma. É bom que eu trago na caixinha assim, pra eles não virem machucados, né? Que você coloca, às vezes, na sacola. E... Acaba, né? Machucando. Então, foi ver que ele não compensou, porque eu comprei as barras que eu precisava. Aqui no mercado de perto de casa tava 7 reais cada uma. Então, tipo assim, eu economizei, assim, em partes, né? Por ter ido lá buscar. Fui e voltei de Uber. Aí deu 14 reais pra ir e voltar de Uber. Se fosse de ônibus, eu teria gastado 10, né? Gastei 4 a mais pra ir mais rápido. Agora já são 4 e 20. E aí eu vou fazer agora o brownie. Vou fazer o brownie do Luiz. É uma receita pequena, né? Não vou fazer muito, não. Pra assar. Tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Gente, pro nosso brownie eu tô fazendo meia receita que eu vi no canal da Larissa Carolina, tá bom? Receita de brownie do Luiz, tá bom? Tô usando 3 colheres de sopa de margarina derretida. Dois ovos. Aí eu vou utilizar 3 quartos de xícara de cacau em pó. Cacau em pó, não. Nescau mesmo, tá? Que essa receita vai nescau. Meia xícara de açúcar e meia xícara de farinha de trigo, tá bom? Só isso. Aí você vai misturar bem e você vai untar a sua forma que eu vou usar essa daqui quadradinha que é a forminha do forninho elétrico que eu peguei emprestado da minha irmã com manteiga, margarina, né? E... Nescau, tá bom? Ou você pode usar também papel toalha. Aí fica a seu critério. Mas aí assim é mais fácil. Então, a nossa mistura fica bem assim, gente. Líquida, bem escura. Agora eu vou colocar na forminha e pôr pra assar no fogo pré-aquecido 180 graus, né? No forninho elétrico é bem mais rápido. 15 minutinhos e já está assado o nosso brownie. Ó, esse forninho é pequenininho, é antiguinho, mas ele é maravilhoso. E economiza gás, né? Porque é só uma fornada pequena que eu também não faço de monte. Eu faço só a quantidade mínima, assim, conforme vai sair. Esse brownie, gente, renderam nove copos, tá bom? da Felicidade de 250 ml. Coloquei brownie em todos os... Olha o creme de ninho que vem no copo da Felicidade. Aí vocês vão me perguntar o que eu fiz pra ficar assim. É simples, o creme, um pouquinho de encheio de li, aí você bate na batedeira, né? Com... Eu bato com um gancho, tá? Porque ele fica... Como ele fica mais durinho ali, pra não ter risco de quebrar sua batedeira, ó. Ó que lindo, que consistência é essa, ó, cremosa. Ó. E agora eu vou montar os copos e agora eu vou montar os copos. e agora eu vou montar os copos. Se inscreva. 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 E a gente vai colocar no fundo. E a gente vai colocar no fundo. Brownie. Tem que ficar as camadas certinho, né? Porque a gente vê tudo que tem. Brownie. A gente vem com morango. Acho que dividir o morango assim em três, fica bom. E aí você coloca o brownie embaixo e o morango embaixo e o morango em cima. Porque aí a água e a água e o morango vai para o brownie vai para o brownie, vai ficar bem molhadinho. Vou pôr mais um moranguinho. Aí vai de olhinho. Aí vai de olhinho. e a gente vai de olhinho, não vai de olhinho, vai de olhinho, vai de olhinho, vai de olhinho. Agora a gente vai de olhinho. Agora a gente vem com a outra camada de ninho. Mais uma camada de brownie. Tem uma camada de morango. Com a outra camada de morango. E aí E aí E aí E aí Feito isso, a gente dá uma pressionadinha, ó. Que lindo. Aí aqui, eu vou colocar um pouquinho de creme. E aí eu venho com chantilly pra decoração finalizar. Que lindo. Agora eu vou pôr Nutella. Aí agora eu só venho decorando com a Nutella. Aí eu coloco um moranguinho. Um brownie, um morango, um brownie. Prontinho. Ó, o pino, gente, abri a barrinha. Peguei seis quadradinhos. E a nossa mistura que a gente fez, né? Nosso creme de brigadeiro. Eu vou pôr Nutella uns 30 segundinhos pra derreter, misturar tudo. Você vê que fica muito consistente. Eu coloco um pouquinho de creme de leite. Até ficar um creme bem gostoso, tá bom? Aí, ó, a gente pôr um cremoso. Nem precisei colocar creme de leite. Na verdade, eu coloquei mais três. Então, foi nove pedacinhos, né? Tabletinhos do alpino. E vou usar aquilo lá pra decorar. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Esse daqui eu vou pôr uma camadinha de ninho também pra dar um contraste, né? Aí no de alpino não vai morango. Vai só o brownie, tá bom? Vou mostrar aqui que ficou mais claro. Olha que legal, gente. Esse aqui, ó. Aí ninho, brownie, brigadeiro de alpino. Ninho, brownie, mais brigadeiro, chantilly. Um pedacinho de alpino e um brownie. O que vocês acharem? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E, né, deixar o like, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, então eu já passei pra vocês a coxinha de ferreiro e copo da felicidade, tá? O jeito que eu vou fazer e vender aqui. Preço que eu estou vendendo esse copo, porque é 250ml e é o pequeno. Tô vendendo a 10 reais. E as caixinhas com dois brigadeiros de ferreiro rochê também a 10 reais, tá bom? E esse aqui eu já fiz, gente, uma vez, né, com morango e ninho. Mas eu vendi no outro pote também, de bolo mesmo. E eu vendi a 8 e isso vendeu super bem. Mas como o pessoal ama esse copo bolo, chama mais atenção, se for ver, né? Uma coisa mais linda, sobremesa de vitrine. Então eu resolvi fazer nesse copo, né, de cada Larissa Carolina lá da Suassuna, né? Eu nem sabia que tinha lá. Eu vivo naquela loja e não sabia que tinha. Então ficou bem, mas enquanto os copos, né, 50 copos por 13 reais, 13,70, né? Então, eu amei. E é isso, gente. Eu tô postando aqui, já estou vendendo. Agora são 6 e 10. Aí depois das 7, geralmente eu faço as entregas com o Henrique, né? O Arthur vai no carro, acaba dormindo. Porque ainda não dormiu hoje, tadinho, ó. Tá aqui, ó. Né, Arthur? Hum? Que? Tá largadinho hoje, tadinho. Aí eu lavei louça, mas já tenho louça aqui na pia. Minha bagunça arrumada. Aí eu tirei o morango, gente. Eu comi pra tirar foto. Deixei metade aqui, depois eu como o restante, né? Que eu ainda vou jantar. A janta já tá pronta. Ó. Mas aí é a bagunça organizada, né, gente? Aqui tem os moranguinhos. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe o seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde e a esperança. A coragem e a determinação. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.